Ações pra gente agora na tela do nosso MN 40 Graus ao vivo. Ivan Lima, volto com você. Exatamente, Luiz Fortes, foram três homicídios em menos de 24 horas e uma tentativa de homicídio. Na casa onde dois homens foram encontrados mortos, um praticamente degolado, né? Nessa residência a polícia já tinha feito vários levantamentos que lá funcionava um vapor de tráfico de drogas. O carro de um que foi morto no campo de futebol também foi encontrado, ou seja, à noite, em 24 horas, naquela cidade, virou pandemônio. E os mortos são oriundos do estado da Bahia. Os detalhes você vai acompanhar agora no número 1, no Pipoco, no MN 40 Graus. Nas últimas 24 horas, quatro crimes foram registrados na cidade de São Raimundo Nonato, ao sul do Piauí. De acordo com as informações, um homem identificado como Gleidson Roberto de Araújo Santos foi morto em um campo de futebol. Após esse crime, mais dois homens que não tiveram a sua identidade revelada foram encontrados dentro de uma residência, já com a cabeça decepada e o outro totalmente perfurado por arma branca. Um homem foi levado até o hospital, sobreviveu. E lá, os policiais estão fazendo todos os levantamentos para poder entender esses três crimes de homicídios que aconteceram nas últimas 24 horas. Teve um homicídio também ontem em São Raimundo Nonato, à par da tarde. Uma pessoa foi alvejada por arma de fogo. E hoje pela manhã, as forças policiais receberam a informação de que uma pessoa estava alvejada por arma de fogo no hospital. De pronto, as forças policiais foram verificar o que tinha acontecido. E na residência dessa pessoa que estava alvejada no hospital, foram encontrados dois corpos. Dois corpos sem vida, um ainda não identificado, o outro identificado com o nome Erinelton. Essas pessoas não são de São Raimundo Nonato, as forças policiais não tinham conhecimento dessas pessoas lá. Um veículo abandonado com os documentos de onde essas pessoas que estavam sem vida nessa residência foi localizado, desse sujeito de nome Erinelton. Agora, nesse momento, tem equipe da Polícia Civil aqui, de Teresina, deslocando para São Raimundo Nonato para dar auxílio às forças de segurança da região na identificação dos autores dessas ocorrências, tanto como a ocorrência de ontem, como esse duplo homicídio de hoje. Verificar as circunstâncias dessa pessoa que estava alvejada no hospital. E esclarecer o que se passa por São Raimundo. Tínhamos cerca de dois, três meses sem a ocorrência da espécie na seccional de São Raimundo. Agora somos surpreendidos com essa situação. De pronto, já desirmamos o delegado seccional, Marcelo Barreto, para tomar de conta da investigação com o auxílio de uma equipe do Draco, determinação do secretário e do DG. Uma equipe do Draco, de Teresina, desloca nesse momento para São Raimundo para dar apoio às equipes. E a gente espera que, tal e qual, na chacina de Baixagano do Ribeiro, em abril do ano passado, todos foram identificados e presos, aconteça o mesmo lá, com essa situação complicada que aconteceu em São Raimundo hoje. Agora os policiais irão fazer todos os levantamentos em torno desse crime para poder chegar até a autoria. Até porque, como disse o delegado, há vários meses não havia crime dessa natureza naquela cidade. com as imagens de José Augusto, Pangaré e Ivan Lima no rastro da notícia. Por isso é que a gente tem que parabenizar a Secretaria de Segurança Pública do Estado pela mobilização. Foi muito rápido para tentar entender o que está acontecendo em São Raimundo Nonato e Ivan Lima. Exatamente, uma cidade que há vários meses não havia nenhum crime dessa natureza. Então, os policiais locais daquela seccional já estão adiantando, já estão trabalhando para adiantar as investigações. Policiais do Draco foram também deslocados para lá, para dar esse apoio e chegar até a motivação desse crime. O que a gente pode entender, pós a matéria, é que os dois mortos teriam sido os executores do da morte da noite anterior. Olha só, os dois teriam matado um na noite anterior, possivelmente cobradores do tráfico de drogas, cobrou de um, e quando foi na casa desse outro cobrar, houve briga, o da casa foi alvejado com disparo de arma de fogo, porém, teria aí possivelmente ferido, matado o juiz.